Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus, eu espero que este vídeo encontre você muito, muito bem. E se não estiver tudo bem, vai ficar tudo bem, tá? Descansa, confia que já deu tudo certo. Hoje eu quero compartilhar com vocês, como vocês já viram aí na capa, um perfume, gente, que ele é muito especial, tá? E como esses dias estão bem frios, eu tenho usado ele, eu estou amando a desenvoltura dele no frio, porque eu confesso que eu tentei usar nos dias muito quentes. Como que ele se desenvolve legal? Num dia que tá assim, choveu, a temperatura tá mais baixa, pra você sair à noite, pra você ir pra um evento, pra algo assim diferente, tá? Ele não é um perfume assim, dia a dia. Pra mim, pelo menos, não funciona, tá? E eu tô falando pra vocês dessa fofura aqui, ó, do Red Pure, tá? Antes de nós continuarmos esse vídeo, eu quero pedir a você que não esqueça de dar o teu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo pro YouTube entender que é um conteúdo bem bacana, tá? Bem relevante pra ele entregar pra outras pessoas. E aí, gente, eu tô fazendo uma mudança, né, desse meu espaço aqui. Breve, se Deus quiser, a gente vai ter um espaço bem joia pra gente conversar. É, ficou, começou a ficar muito apertado aqui, me incomodando e eu precisei montar um estúdio, mas se Deus quiser, daqui a pouco tá do jeito, tá? E aí, gente, eu peguei este perfume, se eu vou usar esse perfume agora que tá mais frio, né, porque ele é uma edição limitada, tá? Ele é da marca Paris Bleu. É o Red Pure, é um eau de parfum da Paris Bleu, é uma edição limitada. Ele foi lançado em 99. E aí, eu comprei, olha como é a caixinha, tá? E você abre, olha, tem esta caminha aqui dentro. Aqui dentro, ó, é somente pra ele acomodar, tá? É uma caixinha bem, bem firme. E aqui está, ó, a caminha dele, olha, que linda. E o que eu mais amei nele foi essa, essa tampa linda aqui, que parece uma bolota vermelha bem bonita. Eu achei uma gracinha, tá? E é ele que eu vou compartilhar com vocês hoje. Aqui fica a caminha dele, tá? Essa parte de baixo também, bem firme. Aqui tá o selo de autenticidade, tá, gente? Isso é muito importante, tá? Comprar em sites confiáveis. Este daqui, este meu, eu comprei no Mercado Livre, tá? Se tem outros sites, eu nem sei. Mas deve ter. Se você procurar, você ainda acha, porque ele é de 99, então eu acredito que ainda acha sim, tá? Mas é um perfume, assim, gente, muito gostoso de usar. E ele, assim, ele é um perfume que quando você usa ele, você se sente, assim, empoderada. Sabe aquele perfume que te dá a sensação que tu tá podendo? É este perfume. Olha como ele é lindo, ó. O frasco é lindo, tá? Ó, tá cheio de marquinha de mão. Porque, gente, é quase impossível. Deixa eu pegar aqui o meu paninho. É quase impossível, né, não deixar uma digitalzinha aqui. Até porque a gente usa creme nas mãos e tudo e vai ficando no perfume. Olha, acho que assim fica melhor de ver, mas limpinho, né? Ó, Red, Red Pure Paris e Eau de Parfum. Ó, aqui na frente. E aí que vem essa tampa, a tampa dele sai assim, ó, gente. Tem um borrifador maravilhoso, já vou mostrar pra vocês. E a tampinha é assim, ó, um acrílico vermelho que imita uma joia. Isso aqui é plástico, tá? É um plástico dourado. Essa parte aqui, tá? É um plástico dourado. Que tampa, essa beleza. Então, vamos lá sentir comigo essas notas gostosas? Hum, gente. É um perfume muito gostoso. Muito gostoso mesmo. É um perfume diferente, tá? É um perfume, assim... Ele tem um glamour nele. Ele tem um negócio nele que deixa ele... Tem um negócio, né? Vamos ver o que são os negócios que tem nele. O que eu quero dizer é que tem... É um... Pelo menos pra mim, ele me deixa com a sensação, assim, que ele é especial. É um perfume especial, tá? Ele tem na saída maracujá, pau rosa, que geralmente, né? Madeira fica no fundo. Esse aqui tem na saída. Maracujá, pau rosa, violeta, groselha preta e bergamota. No coração, ele tem tuberosa, jasmin, rosa, cor de rosa e gerânio, aquele gerânio vermelho. Na base, ele tem baunilha, fava tonka, âmbar, pralinê e almisca. Gente, é um perfume muito bem feito. É um perfume que ele se desenvolve, assim, de uma forma maravilhosa na nossa pele. Quando a gente usa ele, a gente fica com a sensação, assim, que vai ser doce, mas não fica doce por causa da baunilha, sabe? Aquela sensação. Como se tu fosse sentir sua baunilha, mas não é isso. Porque já entra o âmbar misturado com o floral branco. Aí, ele tem um atalcado, ele é frutado, tem um pouquinho de madeira. Ele tem um pouco de especiarias, tá? Então, ele é bem aromático. Aí, vem aquele rosa, cor de rosa e depois fica aquele floral, assim, um rosa clarinho, assim, de fundo, misturado com o âmbar, o almisca. Gente, é um cheiro muito gostoso. Ele lembra, assim, quando a gente usa ele, a sensação que a gente tem, que parece que a gente tá usando... Sabe aqueles perfumes árabes? Só que não naquela intensidade muito especiado, não, né? Tanto que vocês viram aqui nas notas, assim, com o cheiro mais forte de madeira, é o pau rosa. Só que o pau rosa, ele é delicado, ele é suave, ele não é aquela madeira que marca, sabe? Marca muito forte, não. Ele é diferente, tá? Aí, a fava tonka, o âmbar, o pralinê, que é doce, mas ele não fica doce de jeito nenhum. Porque o âmbar quebra essa doçura, a baunilha envolve, se junta com essa doçura, mas ela é quebrada pela bergamota. Gente, é um perfume delicioso, tá? Se você tiver a oportunidade de passar em alguma perfumaria pra você sentir, eu te aconselho, sinta... Olha, ele é um cheiro diferente, tá? Então, você vai experimentar uma fragrância diferente. Não é uma fragrância que você encontra em qualquer esquina, não, tá? Com certeza, se você for pra um evento, você vai se destacar, porque ele se destaca, tá? Na minha pele, ele durou de seis a oito horas, na minha pele, tá? No máximo que ele chegou ali foi oito horas e pouquinho. Depois fica bem rente, bem rente a pele. E ele exala de você, assim, uma hora, tá? Então, na minha pele, essa é a projeção dele. Ele exala de mim, assim, de quarenta minutos a uma hora, tá? Porque eu usei em várias ocasiões e eu percebi que nos dias mais amenos, nos dias mais frios, ele aparece mais, tá? Como a gente tá nesse, né, nesse invernão aí, então vamos aproveitar pra usar nossos perfumes que são mais... Tanto, gente, ó, eu comprei ele no... No começo... Não. No final do inverno passado. Eu usei bem pouquinho no inverno passado. E aí, já tava entrando aqueles dias mais quentes e tal. Eu usei pra dar uma experimentada, mas eu vi que ele meio que desandou. Porque aqui é assim, esfria, esfria. E quando esquenta, esquenta. Então, é raro. Só no outono mesmo que fica aquela sensação gostosa todo o tempo, tá? Então, tá aqui pra vocês a minha dica, tá? O Red Pure. É um perfume de edição limitada. Você com certeza vai gostar. Porque ele é feito, gente, mesmo, pra mulheres que gostam, assim, de um perfume mais sensual. Ele tem muitas nuances quentes, doces. Mas não aquele doce trincadente. É aquele doce que deixa ele sensual. Sabe? Aquele doce que puxa pro sensual. Então, gente, como eu já disse pra vocês, tá? Ele é um perfume de uma edição limitada da Paris Bleu. Ele é uma fragrância oriental gourmand. É ultra feminino. Muito sensual. E assim, ele dá pra gente essa sensação de glamour. Sabe? De elegância, de glamour. Então, é assim que eu me sinto com esse perfume, tá? E eu quero indicar ele pra vocês porque eu amei usá-lo. Tá bom? Então, gente, esse é meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se já conhecem, comentem comigo aqui nos comentários se vocês... Ah, sim. Uma coisa. Um perfume. Que é, mas tá, mas ele é tudo isso aí e tal. Mas qual perfume, assim, que ele é parecido? Gente, não é igual, tá? Vai na mesma vibe. Vai na mesma pegada. É o Far Away tradicional. O rosa, tá? Então, aquele é o perfume. Eu vou deixar a foto aqui do Far Away tradicional. Aquele é o perfume que é assim, ó. Na saída, não. Mas no corpo e um pouquinho no fundo, eles são bem parecidos. Então, se você gosta do Far Away tradicional, você vai amar este daqui. Porque a saída deste é diferente do Far Away tradicional. Tá bom? Porque tem muita gente que se queixa, né? Da saída do Far Away tradicional. Gosta do corpo? Então, esse daqui tem uma saída diferente. De repente, de repente, você se apaixona. Porque ele é, assim, vão na mesma vibe, tá? Em um momento ali, eles se encontram nas pirâmides olfativas. Ok? Beijo. Fiquem todos com Deus. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.